4 milhões de gaúchos de 60 municípios da região metropolitana de Porto Alegre estão recebendo sinal digital em alta definição da TVE Canal 7. A FM Cultura também teve seu alcance ampliado. Agora a 107.7 pode ser sintonizada em celular, tablet, smartphone e através da internet. Nós sabemos que a chegada ao telespectador, a chegada ao ouvinte depende tremendamente da qualidade técnica. Não é possível pensar em viver nesse mundo das televisões e do rádio sem chegar ao telespectador ao ouvinte com excelente qualidade. E nós estamos a partir de agora chegando com excelente qualidade, com imagem de primeira, com som de primeiro. A TVE e a FM Cultura passaram por um processo de reestruturação técnica de pessoal e administrativa. Um concurso público deve permitir a contratação de 98 novos funcionários. Em 4 anos, os investimentos devem chegar a 12 milhões de reais. A inauguração que estamos fazendo aqui demonstra que o possível é também uma decisão que o sujeito faz em cada escolha que ele desenvolve, que ele realiza. Nós escolhemos recuperar a TV pública do Rio Grande do Sul e estamos aqui demonstrando que é possível construir, se articularmos isso coletivamente, se articularmos legitimidade pública para as nossas ações, construirmos isso com eficiência. É muito importante no Estado Democrático de Direito que nós tenhamos uma comunicação pública decente e que não veja a informação, a notícia, a cultura como mera mercadoria, como é natural que a comunicação privada o faça. Isso não quer dizer que nós temos uma visão de que a comunicação privada é desnecessária. Não. Ela é muito importante na democracia, é muito importante para o futuro da cultura democrática do país. Os funcionários das duas emissoras ressaltaram que os investimentos feitos nas áreas técnica e operacional melhoraram a qualidade dos programas e a rotina do dia a dia. Eu estou há 33 anos na TV, passei por muita coisa triste e por muita coisa boa. E como isso que está acontecendo agora, da gente ver a televisão se recuperando, graças a todo esse investimento. A evolução da tecnologia e tudo no dia a dia nos ajuda e nos faz sentirmos profissionais melhores, reconhecidos.